Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Este vídeo aqui não é recomendado para jubas, idólatras de políticos e etc. Bolsonaro está se envolvendo na luta judicial entre Angola e pastores da Universal de Edmacedo que estão sendo acusados por fazer mau uso do dinheiro e etc. Estes aí foram expulsos desta digamos que denominação do Edmacedo, do seu próprio país. Por que será que Bolsonaro não se manifesta sobre os católicos presos, injustamente, mortos, perseguidos, mas vai em defesa da Universal. Não foi na canonização de Santa Irmã Dulce, mas ele foi pegar uma benção de joelhos ao Edmacedo que, aliás, apoia o aborto. Edmacedo é abortista. Bolsonaro, que se diz católico, se presta a pegar benção de quem apoia o aborto. Isso é inadmissível e ainda vai em defesa. Tantas igrejas sendo incendiadas aqui mesmo no Brasil, vandalizadas. Padres sendo mortos, sentenciado com falsas denúncias e nenhuma carta de Bolsonaro, nenhuma carta deste governo. Na carta, ele disse que se deve preservar os bens dessas pessoas, moradia, enquanto as investigações correm. Se essas pessoas fazem mau uso dos bens dessa denominação e os participantes não os querem mais, tem de ser expulsos mesmo. O governo de Angola já fez até uma varredura, tudo mais, no caso, e até isso virou motivo para ele fazer algum lamentar, digamos assim, essa carta. Bolsonaro, acorde. Você está indo já para a via em defesa dessas pessoas que até aborto apoia. Está sendo uma vergonha. Se diz católico, se presta isso? Aí já já vem as pessoas defendendo, passando aquele pano. Me desculpe, você está no lugar errado. Tanto falaram do presidente católico da Polônia, que realmente dá um exemplo grande até então, indo à missa, pegando bênção com o padre, santo eucaristia de joelhos. Enquanto que temos aqui o mesmo do mesmo, a mesma política pelo que vemos, nós estamos totalmente desapontado por ter um presidente que deixa de lado os católicos, odiados de pessoas que maldizem a Igreja e o Papa. Mas vai lá para o homem que falou da Odesse, para o homem que diz que apoia o aborto. Pedir bênção está errado. Preservar vidas é uma coisa, agora passar pano é outra totalmente diferente. Muitos católicos pela África toda morrem perseguidos pelo Islã extremo. Muitos são mortos na China. E Bolsonaro vai lá apertar a mão de líderes islâmicos, apertar a mão do governo chinês. É lamentável. Esta república nunca teve um presidente perfeito e não tem. E não é por isso que vamos deixar de criticar o que está errado. Outrora, muitos criticavam quem defende cegamente o PT, Lula e etc. Da mesma forma, devem ser criticados os que defendem cegamente os demais políticos. Nesta república, este estado laico, está sendo uma piada. Igrejas católicas são queimadas, vandalizadas todos os dias e não vemos nenhum pronunciamento de políticos que se elegeram até mesmo às custas de alguns católicos bobinhos por aí. Não vemos nenhuma carta. Incêndio? Igreja na Bahia? Nenhuma carta. Nenhuma lamentação. Igrejas sendo profanadas por Minas Gerais? Nenhuma carta. Nenhuma lamentação. Triste. Rezemos pelo nosso país, pela Santa Igreja, e são coisas assim que vemos para que serve esta república e nos mostra que nós católicos somos por nós mesmos junto a Deus. Para nos defender, se depender desta república, morreremos todos. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém. 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 Amém.